Atenção, Changeman e Jaspion, você que vai viajar para a Europa, Estados Unidos e Japão, super promoção. California Racing. Você que vai viajar para Estados Unidos, Japão e Europa vai pegar um frio brabo, o Coy veio de Nova York, disse que está uma levasca absurda em Nova York e vai comprar a jaqueta da California Racing de nylon de paraquedas com alta resistência num super preço, porque lá... Quanto está custando, hein? Bom, tem uma média de 200 a 300 dólares essa jaqueta. E aqui está saindo por volta de 50 dólares, né? Essa é por volta de 50 dólares. Essa jaqueta é famosíssima, é a jaqueta da California Racing nylon de paraquedas de alta resistência, resinado. Tem zíper, botão de pressão, saem as mangas e viram tremendo no colete e tem o capuz para cobrir a carequinha do velhinho. Pois bem, em medida exata para você, faz sob medida. Três pagamentos também. A vista no domingo tem 10% de desconto, assim, no preço que vamos dar daqui a pouco. Quer dizer, mamata para você em três endereços. No domingo, somente a Lameda Lorena 1784, telefone 643-99-0. Tem também na General Osório 711, telefone 223-8513. E no Golden Shopping São Bernardo, no piso Pullman. E atenção, essa jaqueta também está na promoção Shop Tour e custa baratinho. As duas no mesmo preço. Você não pode perder. Vamos falar o preço? Conta. 685 à vista. 685 à vista ou três pagamentos de... De 298. De 298. Se comprar no domingo, qual está dando o preço para as compras de domingo? Que é só. Na Lorena, você tem 10% de desconto. 10% de desconto. E quem ligar agora, a primeira pessoa que ligar agora para o telefone 815-5812, ganha esse par de meias da California Racing. 815-5812 é o presente da California Racing para você no Shop Tour. Agora conta, você vai fazer esse preço no domingo 10% mesmo, não é enganação? Só na Lorena. Só na Lorena. Atenção para o endereço, 1784 Alameda Lorena. California Racing no Shop Tour.